Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O Catazinho aqui vai trazer dicas para o Brasileirão e esse jogo único entre Santos e Goiás. Então fica com a gente até o final desse vídeo. Deixa o seu like aí e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Então bora lá, vitar e faturar no Repitar. Então já estamos aqui, ó, Santos e Goiás, tá? Essa noite aí, às 20 horas. Lembre-se que o mercado fecha às 19h59, então não perde tempo, monta os seus times lá. Vamos começar a falar um pouquinho aqui. Vamos começar aqui. Galera, eu trouxe essa tabela aqui, é uma das planilhas que a gente manda lá no nosso plano de sócio. E aqui é um raio-x, né? É um cruzamento ali de pontuação, nesse caso. Aqui tá dizendo aqui, ó, quantos pontos cedidos em casa, né? Nas últimas três rodadas e quantos pontos cedidos fora de casa. Então nós temos aqui, o Santos cedeu muito para defensores aí, tá? Cedeu pouco para meias de campo e volantes e para atacantes até cedeu. Então vale a pena sim colocar um Pedro Raul ali, né? O meio de campo também, volantes nem tanto, mas os defensores aqui têm pontuado bastante e aí o Santos tem cedido esse tanto de pontuação. Já aqui o Goiás, galera, fora de casa, ele não tem cedido muita pontuação, tá? Não tem cedido pontuação. O que mais cedeu aqui foi para meias, né? E para atacantes e volantes aqui. Se você for olhar, ó, laterais, lateral direito, zagueiro e goleiro, cedeu muito pouco. Por quê? Porque o Goiás vem fazendo gol fora de casa aí, né? Tem, de certa forma, dado trabalho para os seus adversários. Aqui, nos pontos conquistados, aqui já são conquistados, né? O Santos conquistou bastante, né? Então, por mais que o Goiás não ceda, o Santos conquista, né? E o Santos conquistou dois com atacantes e 2.1 com meias, né? Na verdade, com meias foi onde ele conquistou menos, né? Então, com volantes conquistou mais. E já aqui, olha só, o Goiás conquistou... Conquistou isso aqui, ó. Conquistou bastante com meias, né? Conquistou bastante aqui com volantes. Conquistou bastante com goleiros. Conquistou muito também com atacantes. Então, isso aqui é um prognóstico. Na hora que você vai lá, você vai fazer assim, né? Vai fazer ali o levantamento e vai fazer o cruzamento de dados, né? Então, qual posição que o Santos cedeu mais? Qual posição que o Goiás conquista mais? E assim por diante, né? E vice-versa. Então, eu tenho aqui um Santos que tem conquistado bastante goleiro. Então, é uma boa colocar os goleiros e os defensores aí do Santos, né? Por exemplo, a defesa do Santos, por mais que o Goiás não ceda. E aqui, colocar meio campistas do Goiás e atacantes do Goiás. Então, pode ter um choque ali, né? O atacante finalizar bastante, o goleiro defender bastante. Ou seja, você tá com o atacante do Goiás, o Pedro Raul ou o Dada Belmonte ali. E tá com o goleiro do Santos. Então, esse goleiro pode imitar ali por defesa. Claro que a gente vai tentar com que ele não tome o gol, né? Não perca o SG. Então, isso é bem interessante na hora de você montar seus times. Aqui também a gente tem o Santos, uma das melhores defesas pra rodada, né? A gente, aqui tá ranqueado bem. Se bem que essa rodada foi uma rodada péssima pra SG, né? É tanto que aqui, nas nossas probabilidades aqui, tem... Todos estão acima ali dos 40%, né? De ambos marcados. Você vê aqui, ó. Todos acima dos 40% aqui, a maioria, né? Aqui de ambos marcados. E foi bem o que foi a rodada, né? Já que os únicos times que não fizeram gol foi o Fluminense, né? Que não conseguiu furar a defesa do Atlético Paranaense. O Coritiba, que realmente não conseguiu furar também a defesa. Qual o outro SG da rodada? E o Atlético Goianiense, né? Que é o penúltimo colocado aí, que não conseguiu furar a defesa do Atlético Mineiro. Acho que foram esses três SG's, né? Porque Cuiabá também, São Paulo aqui, também foi um jogo com gols lá. E aí, tem o último jogo da rodada aí, né? A chance de vitória do Santos, apesar de estar alta ali, não quer dizer que o time não possa tomar gol, né? Não quer dizer que o SG esteja alto, não quer dizer que o time não possa tomar gol. Mas a expectativa de gol pelo lado do Santos está alta, tá? Também, ó, tem uma expectativa de gols ali pelo lado do Goiás, também está bem alta. Pelo menos um gol está alta, tá? Ou seja, grande chance de furar o SG ali. Mas vamos ver aí que bicho que vai dar. Vamos montar os nossos times lá no Red Pitaco. E se você quiser ter acesso a esse material exclusivo aqui, ó. Plano de sócio, primeiro link da descrição aí. R$19,90 por mês, pra você testar, pra você conhecer. R$39,90 aí, dá pra dividir até duas vezes. Dá pra você pagar no Pix, no boleto, no cartão, da melhor forma que você quiser. Te garanto que é um investimento muito bom, que é investir em conhecimento. Tamo junto, bora lá. E segue a gente lá no Insta, tá? Que é muito importante também, segue a gente lá no Insta. Que a gente tá trazendo sempre conteúdo novo lá no Insta pra vocês, tá? Vamos que vamos, tamo junto. Bora montar os nossos times lá no Red Pitaco. Então vamos lá, galera. Como eu falei, eu fiz até análise ali, mostrei alguns dados. Olha o que a gente tem. A gente tem um Santos, que não perde jogos a três jogos aí, né? E segurou três SG's nos últimos três jogos, né? O time que tá querendo embalar a quarta vitória seguida aí consecutiva no campeonato, né? Então seria muito interessante aí pro Lisca, né? E aí o Lisca não tem tantos desfalques, né? É só o Carlos Santos tá fora aí. Tem um outro menino que tá na seleção sub-20. Então o time tá com um plantel ali disponível pra ele montar um bom time pra enfrentar o Goiás. E o Goiás, por outro lado, quer emplacar a terceira vitória seguida. Ou seja, são dois times que vêm de bons resultados aí, tá? Então os dois times ali já estão no meio da tabela, estão querendo subir um pouco mais, né? Por exemplo, o Goiás vem de vitória no Clássico Goiano, né? Tá bem, né? Ganhou do Atlético Mineiro, né? O Santos ganhou do São Paulo, por exemplo, né? Ganhou fora de casa também do Coritiba. Então os dois times vêm de bons resultados aí. Então vamos lá montar o nosso time. Só vou montar time tiro curto, tá? Não vou montar dobrunada, até porque não vale muito a pena. Se não tiver mais de dois jogos ainda, eu acho que não vale a pena montar dobrunada. E dobrunada ultimamente tá bem complicado aí. Se você não tiver opções, fica difícil. Por tudo aquilo que eu falei, galera, ó. O Vinícius aqui do Goiás, ele vem dando assistências, tá? É um cara que tem dado assistências aí, ó. Se você pegar os últimos jogos dele, assistência, assistência, né? É um cara ali interessante também pra você colocar. Só que ele tem pouca minutagem, né? Baixa minutagem. Eu vou colocar o Pedro Raul. Soteudo e Marcos Leonardo, acho que não pode ficar de fora. O Marcos Leonardo pelo pênalti, o Soteudo pela armação do jogo. Esse daqui em um dos times, tá? No meio de campo, Marquinhos Gabriel, né? Já chegou, estreou e já fez gol, deu assistência, né? Foi muito bem. Eu vou optar pelo Vinícius Anocelo. Eu acho que pode ter bastante pontuação em condisarmes e tudo mais. Pela perda de posse de bola do Dadá, desses outros jogadores de frente aí, do próprio Vinícius, né? Então, vamos ficar com eles. E eu vou de Dieguinho. O Dieguinho também tá com a média básica interessante. É um jogador que tem vindo numa regularidade, né? Não é um cara que fez gol, não é um cara que deu assistência ainda. Mas, no momento que fizer isso, pode ter certeza que vai pontuar muito bem, tá? Assim como o Marquinhos Gabriel lá, que teve a chance e realmente marcou. Vou fechar com os dois laterais do Santos, né? O Madson e o... O Madson e o Felipe Jonathan. Os dois estão pontuando bem. Se você pegar as últimas três rodadas, eles pontuaram bem. Até no jogo que eles perderam o SG para o América, eles pontuaram bem. Vou fechar com a Zaga, inclusive, né? Fechamos aqui com o Santos. Vou colocar aqui o Dadá no banco. Carabarral. Maguinho. E fechamos assim. O nosso primeiro time ali, bem simples. Né? Bem simples e objetivo. Primeiro time. E aí, agora a gente montamos o nosso primeiro time ali. Então, vamos para o segundo agora. Segundo time, galera. Dá para mesclar. Dá para usar. Os jogadores defensivos do Goiás, eles não têm muita média básica. Então, você vai depender muito do SG, né? Não são jogadores que têm assistência, que desarmam tanto assim, né? Que têm segurado tantos SG. Então, isso muito me preocupa. Então, eu não sei se eu fecharia a defesa do Goiás. Fecharia porque tem que fechar por desencargo e consciência. Principalmente quem tem mais aí, tem mais banca. Né? Mas eu vejo um jogo muito favorável para o Santos. Por mais que perca o SG. Então, eu acho que os jogadores, ainda assim, podem pontuar mais que os jogadores defensivos do Goiás. Mas, sem o SG. Então, pensando nisso, eu ainda assim ficaria com a defesa do Santos. Então, o que eu estou pensando em fazer? Não abrir mão de atacantes. Eu acho que os atacantes vão pontuar muito. Então, eu não vejo uma formação tática. Por exemplo, no 5-3-2. Uma formação muito boa. A não ser que você acerte os dois atacantes ali que vão mitar. Ou que possam fazer as melhores pontuações. Porque a gente tem muitas opções de atacante. Nós temos muitas boas opções de atacante. Nós temos seis aí, no mínimo. E são todos eles muito bons. Né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou de Vinícius nesse time. Vou com o Dadá. E vou com o Marcos Leonardo. Aqui, eu vou com o Marquinhos Gabriel. Eu acho que tem muita qualidade. Pode pontuar muito bem. Eu não vou abrir mão do Dieguinho também. E nesse time, especificamente, eu vou botar o Carabarral. E vou continuar. Vou continuar com a defesa do Santos. Vou fechar aqui com o Felipe Jonathan. Vou fechar a própria defesa do Santos. Mais um com a defesa do Santos. Só mudei ali do meio pra frente. Vou colocar o técnico aqui. Veja que ali eu abri mão de algumas boas peças do Santos. Né? Em detrimento de algumas peças do Goiás ali. Que eu acho que realmente podem pontuar aí. Podem realmente dar trabalho pro Santos. E assim, pensando. Por exemplo, que os caras podem finalizar. Que podem desarmar. Que podem fazer boas pontuações. E o Santos sem perder o SG. Basicamente é isso. Vou fechar aqui com o Pedro Raul no banco. Lembre-se que tem rodada que o Pedro Raul pode fazer gol. Tem rodada que, às vezes, ele não fez gol ali. Então, não seria loucura não tirar ele do time em alguma formação. E aí, vou fechar a última, né? Que aí tem que ter, pelo menos, uma defesa do Goiás. Pensando nesse cenário aí. Auremi tem muito pouco baixa pontuação ali, né? O Rodrigo Fernandes também não é um jogador que vai te entregar tanto. Então, eu vou de Marquinhos, Gabriel e Carabarral. Podem ser mais decisivos. E eu vou fechar novamente. Vou de Lucas Braga, Pedro Raul e Marcos Leonardo sem o Sotelo. E aí, fechamos dessa maneira aí, né? Com o SG do Goiás para que esses jogadores do Santos possam pontuar bem do meio para frente aí, né? Sendo que o Goiás não pode tomar gol e o Tadeu vai trabalhar bastante. Então, fechamos assim o nosso terceiro e último time aí. São ótimas opções, mas você já sabe, sala única tem que depender do banco. Tem que depender de alguns jogadores ali que possam pontuar por média básica, né? A defesa fica complicada, né? Porque se perder o SG ali, você já vai ter que contar que o jogador vai ter que fazer desarme, vai ter que fazer um gol de cabeça, um zagueiro, o lateral dá uma assistência. Então, é isso aí. Dá para mesclar? Dá para mesclar. Eu vejo jogadores do Goiás muito abaixo aí nesse quesito de pontuar por média básica. Principalmente os defensivos ali. Você pegar os laterais do Goiás e os zagueiros, eles não vêm pontuando tão bem assim. A não ser que segurem o SG. Por exemplo, Caetano fez gol rodada passada, mas foi aquele gol meio que duvidoso ali. A bola bateu dele. Não foi porque ele teve qualidade de subir, por exemplo. Não é um bom cabeceador, por exemplo, como é o Gil, como é o Manuel, como é o Gustavo Gomes, né? Como são outros jogadores aí que têm essa característica de serem bem definidores na bola aérea. Nesse quesito, eu prefiro o Balmer e o Maico ainda assim. E principalmente por jogarem em casa. Tá certo? Mas dá para mesclar bastante aí. Faça sua formação tática. Fala para nós aí quem é que vai meitar essa noite. Quem é que vai ganhar esse jogo. Tamo junto. Valeu. Falou. Até mais. Tchau. Tchau.